Olá a todos. Primeiro queria falar-vos sobre o concurso. O concurso é muito simples. Há muitas pessoas que questionam como é que funciona e tal. Vou voltar a explicar que é para não haver dúvidas. É muito, muito simples. Basta irem ao vídeo no YouTube e fazerem um comentário. Para isso têm que estar inscritos no YouTube, claro, têm que ter conta no YouTube e têm que estar inscritos no nosso canal. Portanto, no canal da Ficha Exótica. Simples. Basta estarem inscritos e fazerem um comentário no vídeo. E ficam habilitados a ganhar um pacote de Norsefin. Portanto, é muito, muito simples. Os vencedores anteriores já todos devem ter recebido os pacotes de Norsefin. Caso algum não tenha recebido, por favor, contacte comigo. Mas, em princípio, já todos terão o seu pacote para oferecerem Norsefin aos seus peixes. Queria também aproveitar para atualizar aqui a postura do nosso casal de Ciclídeos de Madagascar. Esta é uma espécie que está em extinção. Portanto, eu penso que no seu habitat natural já nem deve haver. Portanto, era interessante continuarmos a reproduzir esta espécie. Estes meninos fizeram uma postura enorme, mas como pais não são lá muito, muito fantásticos. Isto porquê? Porque não oxigenam os ovos. Os ovos foram colocados no fundo do aquário e já estão quase todos fungados. Eles defendem a postura, como podem ver, atacam-me. Sempre que eu mexo no aquário, vêm atacar. Mas não oxigenam os ovos, portanto, eles fungam. Se bem que da última vez, da última e primeira vez que consegui ter uma criação, nasceram bastantes. Apesar de estarem muitos, muitos fungados. Portanto, vamos ver se desta vez acontece o mesmo, se nascem alguns, para tentarmos que cresçam e podermos continuar com a espécie, pelo menos no hobby. Vou tentando manter-vos a par sobre a situação destes meninos. Ora bem, agora falar-vos do filtro da Zisse. Estava convencido que, entre duas a três semanas, o filtro faria efeito e ajudaria a limpar as algas. Passaram duas semanas e o aquário praticamente já não tem algas. Apesar de eu estar sempre a fazer TPAs. Normalmente, nos aquários têm algas. Quando se faz uma TPA, a coisa ainda piora. Mas eu continuei a fazer regularmente TPAs, só para tentar ver se o filtro realmente fazia uma das coisas para as quais o vendedor ou o fabricante diz que ele ajuda. E realmente as algas estão mesmo no fim. Portanto, já vos mostro como está o aquário. Nesse mesmo aquário, eu tinha um casal de citrinelos labiatos, que é uma espécie rara em Portugal. Portanto, o que se encontra muito são cruzamentos. E eu tinha um casal com uma divisória. Mas, uma destas noites, a divisória saiu do sítio e o macho matou a fêmea. Portanto, neste momento já só tenho um macho e vai ser muito complicado arranjar uma fêmea. Vamos lá ver se consigo. Bom, deixando os azars à parte, porque, como vocês sabem, o hobby também tem destes problemas. Quem já não passou por coisas do género, portanto, acontece a todos, enfim. Bom, mas de qualquer forma, vamos então ver como está o aquário. Bom, mas de qualquer forma, vamos então ver como está o aquário. É uma diferença enorme. Portanto, já sabem, estes filtros de Azisse, para quem tem aquários relativamente pequenos, eu diria, como da outra vez, até 200 litros. Mais do que isso, penso que um filtro só não chega. Mas quem procura um filtro deste tipo, um filtro biológico, para aquários até 200 litros, eu penso que é uma escolha ideal. Gasta pouco, portanto, funciona com uma bomba de ar. Normalmente as bombas de ar são coisas, são aparelhos que gastam relativamente pouco e a eficiência é bastante grande. A filtragem biológica deste filtro está provada que funciona e, neste caso, ajudou na limpeza das algas. Portanto, já sabem, se precisarem, temos na ficha exótica. Falem connosco e cá estarei para vos ajudar. Passando a outro tema. Hoje queria falar-vos um bocadinho de Aruanas. Como sabem, ou se não sabem, ficam a saber, existem alguns tipos de Aruanas. A mais conhecida é a Silva. Portanto, é uma Aruana do continente americano. Portanto, existe no Brasil e em alguns países ali à volta. É uma Aruana que fica com cerca de um metro. Algumas até ultrapassam esse tamanho. São peixes que, por norma, estão ao cimo da água. Portanto, sempre no topo da água, patrulhar o topo da água. Isto porquê? Porque na natureza apanham tudo o que cai na água logo no cimo ou até saltam fora de água para apanhar insetos, pequenos pássaros, coisas do género. Já imaginam uma Aruana brasileira ou americana com um metro, que é um bicho deste tamanho. Conseguem saltar até 5 metros fora de água. Portanto, é brutal. Existe então esta na América e depois existe outra no continente australiano. Existem pelo menos duas espécies no continente australiano. Depois existe uma em África, que se chama Aruana africana. Que não é bem, bem, bem uma Aruana, mas pronto, é parecida e daí lhe chamarem Aruana africana. E depois na Ásia existem então as Aruanas asiáticas. Eu sou um apaixonado, como vocês sabem, de Aruanas asiáticas e de raias. Para mim as Aruanas asiáticas são brutais. É um animal que tem a vantagem de não ficar muito grande. 50, 60 centímetros aí no máximo. Normalmente ficam pelos 50. Portanto, tem essa vantagem relativamente às americanas. A única desvantagem é que são um pouco mais caras. Normalmente andam ali entre... Começaram nos 200 e tal euros. E isto porquê? Porque são animais que estão em extinção na natureza. E então, o que é que os governos dos países como a Malásia e a Indonésia fizeram? Ofereceram, portanto, capturaram alguns exemplares e entregaram a quintas para que eles as reproduzissem. E ao fim da segunda geração, portanto, só a partir de F2, é que têm autorização para as vender. Assim, foi uma forma de evitarem a captura na natureza. Mas, essas Aruanas são chipadas. Portanto, trazem um chip tal como é que hoje em dia se colocam chips nos cães e nos gatos. Portanto, as Aruanas também têm um chip. E é obrigatório terem sites. Portanto, em cada país elas têm que ser declaradas. E é isso que normalmente as pessoas fazem. Portanto, assim foi uma forma de controlarem o mercado das Aruanas. E também, por todos estes motivos, os preços estão um bocadinho mais altos. Aruanas também tem um bocadinho mais altos. Aruanas também tem um bocadinho mais altos. Aruanas também tem um bocadinho mais altos. Portanto, são animais que recordam um dragão. Por isso, muitos lhes chamam Dragonfish. Isto porquê? Por causa destas barbatanas peitorais, que são enormes, que se assemelham a asas. E o nadar é muito calmo. Portanto, como vêem, no aquário elas estão assim, não fazem grandes ondas. Mas, claro que na altura de comer, aí a coisa aperta um bocado. Mas, são animais relativamente calmos. O feitio, enfim, não são fáceis. São animais que não gostam de concorrência no topo. E se não tiverem grandes áreas, não conseguimos ter muitas. Normalmente, temos uma por aquário. E, para juntar outra, não é fácil se não tivermos uma grande superfície. Como vos estava a dizer, na Ásia, são consideradas animais que lhe fazem lembrar os dragões. E são portadoras de sorte. Conta-se que, se o Maruana morre, é para ajudar o dono. Ou seja, para proteger o dono. De alguma coisa que lhe iria acontecer de mal. Portanto, existem N histórias. Existem histórias bem engraçadas. Mas, para isso, têm que ler um bocado. Investigar sobre elas. Mas, como podem ver, são animais majestosos. Têm um nadar impressionante. E estão sempre em mutação. Ou seja, o Maruana não é sempre igual. De dia para dia, elas vão mudando. Lentamente, sim. São animais que crescem devagar. Demoram os seus anos até atingirem o seu auge. Normalmente, a reprodução é feita entre os 3 e os 4 anos. Portanto, só aí é que atingem a maturidade. Portanto, estão a ver a longevidade deste tipo de animal. Podem ver, é um animal bastante calmo. E tem uma coisa bastante interessante. É que, olhando para ele, nós conseguimos perceber o que é que eles querem. É impressionante. Mas, a mim, acontece-me isso. Eu olho para elas e sei o que é que elas querem. Sei se têm fome, se estão mal dispostas. Há alturas em que fazem greves de fome. Enfim, há situações bem engraçadas. Uma coisa a ter em conta é que os aquários devem ser sempre bem tapados. Isto porquê? Porque elas saltam. Eu já assisti a uma mosca poesada. E foi precisamente neste aquário. Poesou aqui, em cima do vidro. E a aruana deu um salto impressionante. Portanto, bateu nos vintes, claro. Portanto, já sabem, sempre bem tapados. A maior parte das aruanas que morrem é pelo facto dos aquários não estarem bem tapados. E um dia chegamos e estão no chão. Portanto, é algo que têm que ter sempre muito, muito cuidado. Depois, existem, dentro das asiáticas, que são a minha paixão, existem uma série de tipos de aruanas. Existem as, começa pelas green, que são aruanas tal e pau como as outras, mas são prateadas. Não têm grande cor. Depois temos as banjar red, que são, que têm as barbatanas vermelhas, ficam com as barbatanas vermelhas. São bastante bonitas e são animais bastante ativos, bastante agressivos a comer e tal. Isto a esbanjar. Depois da esbanjar, podemos ter as RTGs. RTGs, quer dizer, é red tail golden. Ou seja, são douradas e, é um dourado assim, não muito, muito dourado, mas é um dourado. E as barbatanas vermelhas. Depois temos as crossbacks. As crossbacks são douradas. São aruanas, que ficam todas douradas. Do meu gosto pessoal, são as que eu mais gosto. São aruanas, que ficam todas, todas douradas. Depois, dentro das douradas, existem várias denominações. Enfim, é um sem número. A imaginação dá para tudo. Portanto, existem as 24K, existem as Blue Base, existem as Green Base, existem, sei lá, há de tudo. É o que quiserem, as mais escuras, as menos escuras. Enfim, o que se lembrarem, existe. Esta é uma 24K. Esta, em princípio, vai ficar toda, toda dourada. Já está com um tamanho bastante interessante. É uma aruana que já tem uns dois anos e tal. E ainda não chegou ao ponto ideal, mas para lá caminha. Depois das crossbacks, existem as vermelhas. As aruanas vermelhas, as Red. São aruanas que ficam, são a origem da Indonésia e que ficam com o corpo muito vermelho. As barbatanas vermelhas, a cara vermelha e as escamas também, sobretudo nas pontas, bastante vermelho. Claro que isto depois varia um bocado do animal, varia das condições em que está, varia da luz que tem. Enfim, há um leque de opções que fazem com que elas fiquem mais vermelhas ou não. Depois das vermelhas, existem, dentro das douradas, existem variações que atingem preços brutais, enormes. Portanto, depende muito do gosto, depende muito de cada um, depende do investimento que cada um quer fazer. Enfim, depende de muita coisa. Relativamente a doenças. Relativamente a doenças são animais que raramente estão doentes. Eu, que me lembre, não tive uma aruana até hoje destas, uma aruana asiática, que estivesse doente. Fazem greves de fome, sim, acontece, mas doenças, doenças nunca tive. Portanto, e já lá vão uns anos. Portanto, são animais muito, muito resistentes. Como vos disse, o maior problema é virem parar ao chão. Portanto, nunca esquecer as tampas abertas, deixar sempre tudo tapado, para não haver azar. Coisas que acontecem, os barbilhos. Os barbilhos, por vezes, partem, sobretudo nos transportes. Quando são apanhadas com rede, é preciso ter cuidado. Por isso é que, normalmente, não se apanham com rede. Apanham-se com sacos. Portanto, coloca-se o saco dentro do aquário e faz-se com que a aruana vá para dentro do saco. Outras coisas que podem acontecer. Saltarem escamas. Os barbilhos, normalmente, voltam a crescer. Normalmente. Quando o corte é pela raiz, aí já não há nada a fazer. Já não crescem de novo. Escamas com os saltos e com os atritos entre animais, por vezes, perdem escamas. Elas voltam a crescer. Normalmente, voltam a crescer. Não há problema. As barbatanas, a mesma coisa. Barbatanas farrapadas, aleijadas e tal. Normalmente, também voltam a crescer. Portanto, são animais que regeneram facilmente. Outro problema que, normalmente, acontece nas aruanas, sobretudo nas silva, é o drop-eye. Portanto, o olho vira para baixo. Nas asiáticas, não é tão comum, mas também acontece. Eu tenho uma que tem. Portanto, qualquer dia encho-me de coragem e tento fazer uma operação ao olho. Estou a pensar nisso. Com calma, e de lá chegar. Eu tenho uma que tem um barbilho, que já vos mostro, que está a crescer para trás. Mas, portanto, estou a pensar, mais dia menos dia, fazer-lhe uma operação. Vamos ver. É preciso um bocado de coragem e tal. Sobretudo, como nunca fiz, mas acho que vou fazer. Então, vamos ver. São animais bastante interessantes, não são? Muito calmos, muito serenos, mas sabemos nós que por trás está um animal brutal, cheio de força, com uma fome impressionante, ataca tudo o que cai na água. Estando ela de saúde, nada falha. Repararam nesta última que vos mostrei, só tem um barbilho evidente, o outro está a crescer para trás. Portanto, esta será a tal que eu estou a pensar em intervir. Vamos ver como é que a coisa corre. Ainda estou um bocado remitente, mas mais cedo ou mais tarde terá que ser. Como vos disse, na semana passada, foi uma semana em que recebemos uma série de animais novos, coisas novas. E, entre eles, muitas aruanas asiáticas. Portanto, se estiverem interessados, se quiserem saber mais, contactem connosco que vos indicarei o caminho. A minha ideia com este vídeo era dar-vos um pequeno lamiré sobre o que é manter uma aruana asiática, os compromissos que são necessários, a dificuldade que é pouca. São animais que só precisam de aquários com algum espaço, como é óbvio, um animal de 50 centímetros precisa de pelo menos 60 ou 70 para poder virar. É o mínimo dos mínimos dos mínimos. Mas, basicamente, aquários tapados, boas águas, comida e conseguimos ter um animal durante vários anos. Há quem diga que duram 80, 90, 50, não sei, não vos sei dizer quantos anos duram. Pelo menos 10, entre 10 e 20 durarão. Mais que isso, não sei. Neste momento, não vos consigo dar uma previsão ou uma opinião fundamentada. E pronto, penso que hoje vou ficar por aqui. Abordámos o filtro da ZIS que realmente funciona. Portanto, se precisarem, falem comigo. Abordámos o concurso. Espero que tenham percebido como é que funciona. Se tiverem alguma dúvida, perguntem-me. Aproveitamos e vamos ver já de seguida o resultado do concurso anterior. Ver quem ganhou. Parabéns ao vencedor. Abordámos também aruanas asiáticas. Uma das minhas paixões. São animais impressionantes, majestosos, que protegem o dono. Não sei se é verdade, se não. Mas o que é certo é que a pessoa ganha um amor por estes bichos que é difícil de transmitir e é difícil de explicar. Só quem tem uma é que sabe. Graças a Deus, em Portugal já há algumas pessoas que mantêm. Portanto, espero que sejam cada vez mais. Podemos trocar ideias para podermos ensinar sobre estes animais. Penso que não há muito mais a dizer. Se precisarem de alguma coisa, já sabem. Contactem comigo. Contactem através da Ficha Exótica. Do grupo Facebook da Ficha Exótica. Do mail da Ficha Exótica. Portanto, sempre que precisarem, estarei ao vosso dispor. Não me canso de olhar para elas. E pronto, ficamos por aqui hoje. Para a semana haverá outro vídeo. Obrigado. Até para a semana. Tchau.